871, esse é o número da proposta que já está em debate no Congresso, a medida provisória 871. Ela propõe a revisão de diversos benefícios do INSS. A ideia é fazer um pente fino naquilo que o governo paga. Além disso, o texto cria novas regras para quem quiser ter acesso aos benefícios. Existe um índice de fraudes muito grande, principalmente na aposentadoria rural, já que são sindicatos que atestam se o trabalhador trabalhou ou não no campo durante aquele período. E, portanto, você tem muitos acordos exclusos do tipo o sindicato fornecer aquele atestado como se o trabalhador tivesse trabalhado, ele não trabalhou e ele passa, em contrapartida, parte da aposentadoria que ele recebe para o sindicato que atestou falsamente o seu trabalho. Então, eu acho que é um início muito importante para a gente começar a sanear as contas públicas e também para demonstrar para a população que a gente está começando a dar o exemplo na melhor maneira possível. A proposta recebeu 578 emendas. Essas são apenas sugestões de mudanças no texto. 44% delas vieram do PT, o Partido dos Trabalhadores. No ranking dos que mais apresentaram emendas está o deputado Paulo Pereira da Silva. Para ele, a reforma da Previdência já começou com a MP 871. Ela mexe com muitos benefícios, dificulta acesso, atrapalha a vida das pessoas que precisam da Previdência. Então, essa reforma, talvez a parte mais cruel já chegou, porque essa parte cruel, ela não fica pública. A reforma da Previdência vai ficar pública. Todos nós vamos debater, a sociedade vai debater. Essa medida provisória está aqui oculta. Quem estava atento, que é o meu caso, fez emendas. Eu fiz 17 emendas na medida provisória, para que a gente possa modificar essa medida provisória, para fazer com que ela não mexa e não tire direito dos trabalhadores, especialmente dos aposentados.